Olá meninos e meninos, tudo bem com vocês? O vídeo hoje eu tô aqui com a minha mãe Oi pessoal, tudo bem com vocês? E a gente vai fazer o que? Hoje nós vamos decorar uma festa de aniversário em comemoração aos 10 anos do Toca Light World Então para lá mais antes de produção, solta a vinheta Então bora lá pessoal, já escolher E eu já tô aqui no balão Eu acho que a gente podia decorar primeiro a parede de fundo e o chão O que você acha? Verdade, deixa eu entrar aqui em coisinha de pintar Eu acho que a gente podia... Nossa, adorei E o chão, o que você acha? Hum, eu acho que um rosinha claro, que tal? Tipo esse? Pode ser, eu acho que vai ficar bem lindo Ela ficou bem clean Que tal a gente colorir essa parede também? Pode, joga uma corzinha clarinha nela pra não destacar muito Um branquinho? Não, já branquinho Ah... E esse daqui é bem bonito? Pode ser, pode ser Vai ficar legal Olha Bom, gostei Então vamos voltar a nossa decoração Eu acho Que agora a gente pode colocar a mesa, que tal? Não, primeiro tem que ser, na minha opinião, as bandeirinhas Tá, então vou aqui na sala, no balão que já tá Eu tava vendo as bandeirinhas, eu não tenho não sei qual que é maior Acho que é esse aqui, né? Testa aí pra gente ver Clica? Aí foi É essa, né? Isso, centraliza, acho que vai ficar bem legal se a gente colocar bem no centro É difícil Aí coloquei Aí E eu acho que tava pensando em colocar essas peirinhas aqui, ó Vai ficar bem bonitinha, a gente podia colocar as cores Vou pegar aqui azul Um amarelo e um rosa Isso, vamos colocar de um lado e do outro lado as mesmas cores, o que você acha? É, eu vou também pegar aqui esse Dois amarelos Acho que faltou um amarelo Peraí Não, já tava escondidinho Vamos colocar um de cada cor Eu acho que a gente pode colocar o azul no primeiro, mas ele é um pouquinho menor Isso aí ficou legal, bem agarradinho da bandeirinha Mais um Aqui Deixa eu pegar a rosa Aqui, ó Tá ficando lindo lá, lá, gostei Agora vamos repetir a mesma coisa do outro lado Verdade Verdade Deixa eu arrumar aqui Um amarelo melhor Oitamia ziricórdia Tinha, tava no mesmo tamanho, não sei também Vamos arrumar Aê Só que eu acho que tem que colocar Nossa, mas você foi o rosa mais alto Deixa eu arrumar aqui o rosa Tem que chegar um pouquinho esperto Isso aqui, ó Mais perto de a bandeira Que o outro tamanho também tá mais perto Ah, sim Esperaí Deixa eu arrumar aqui um pouquinho amarelo pra chegar um pouco nesse quarto de roia e pronto. Pronto, ficou lindo, adorei a gente coloca no balão isso, os balões, vai ficar bem legal tem um balão, aqui ó, esses balões aqui vou pegar esse acho que a gente podia colocar um de cada lado, vamos fazer assim vamos ver como é que vai ficar sabe o que eu tava pensando? tipo isso, eu sei o que eu tava pensando vamos pôr aqui, aqui, vamos levar agora pro novo, deixa a gente pegar isso aqui pra gente ver se mais fácil, pera aí e agora que dá pra gente colocar mesa ou tapete também entre as mesmas hum, acho que eu vou subir isso aqui um pouquinho amante, eu vou subir isso misericórdia meu deus pera aí que eu vou ajeitar, pessoal vai ficar bem legal bem bonito tá ficando lindástico mais lindo porque é minha festa falando a verdade mas também vai ficar bonito minha festa é bem bonito minhas festas vocês entenderam, pessoal? aí, amarei, ficou bonito não ficou? como é que não ficou? ficou ilando e agora? vamos pegar agora as mesas ah, já sei a gente podia a gente podia primeiro vamos pegar mais balões pra colocar a gente podia colocar um aqui e outro aqui só que eu tava pensando nisso eu acho que quando a pessoa ficar tipo atrás da mesinha não pode atrapalhar um pouquinho, não? não, não, vai dar certo vamos pegar agora as mesas tá, deixa eu pegar aqui as mesinhas pra gente eu acho que a gente podia fazer o seguinte vamos pegar uma mesa central quadradinha ah, essa branquinha vai ficar bem legal e duas redondinhas pra colocar os docinhos o que você acha? gostei eu já te peguei ai, que legal agora ah, ali vai ficar interessante porque a gente pode esconder os balões aqui, olha nossa ótima ideia olha mãe, e falando isso, pessoal antes do vídeo a gente já separou as comidinhas ah, verdade nós já estamos com caixinhas de docinhos aqui, ó, tudinho tem um quadrinho escuta aqui tem jeito de ter festa sem bolo? verdade vamos aqui eu te escuto comprar os ingredientes do bolo falei pro pessoal quais são os ingredientes o leite pega o leite pra gente vamos lá esse? isso e esse pacote de confete vamos fazer uma mistura então eu vou colocar o cabelo bem aqui no meio isso e a velhinha? tem que ter uma velhinha tem velhinha? tem velhinha lá no balão vinho tem velhinha de 10 anos procura essa daqui olha, passou, passou aniversário de 10 anos do Toca Lá, senhor tem velhinha de 10 anos ai, que fofo e eu também vi uma coisinha aqui que eu quero pegar deixa eu pegar deixa eu furar ela aqui vamos pegar um chapéuzinho de cada pra gente colocar na mesa também já peguei vou pegar esses dois até eu vou pegar os três vamos colocar na mesa do lado acho que ele tá bem seco olha que lindo não, não do outro lado tem uma surpresa olha aqui na caixa pra gente pra você ver olha o que eu achei deixa eu pegar aqui pra você eita nó, gente olha que lindo tira o chapéuzinho e coloca do outro lado peraí, deixa eu pegar ai, chapéuzinho ai, vamos colocar olha que lindo é um quadrinho do Toca Lá que eu hoje põe mais pro cantinho ficou show e agora vamos colocar nas comidas mas antes precisa de pratinhos vamos pegar aqui olha acho que você poderia pegar uns seis pratinhos pra três pra cada mesa peraí, tá difícil cai vai cair dois três quatro não tô ra caindo cinco tá, vamos colocar isso depois a gente busca mais é depois peraí colocar esse pratinho aqui picolé, mamãe acho que a gente ele tem um potinho você comeu pirulito eu não comi era o potinho dele eita nó olha mamãe as comidas deliciosas não, põe no chão o chão tá sujo deixa eu colocar aqui isso, ficou bem fofo põe três em cada vai pôndo nos pratinhos ai, mas ele cai não, não não põe isso eu sei eu só tô arrumando aqui deixa eu colocar aqui tá ficando mó bagunçado tudo mas depois a gente vai arrumando tá bom sobe o pratinho agora pra mim peraí deixa eu ai, tá mamãe tava subindo o pratinho eu tinha pegado o pratinho coloquei aqui agora pro próximo e vai colocando aqui isso, ficou fofo sobe ele também peraí que é difícil gente porque como tem comida é meio difícil subindo tem mais que ser doce põe um cupcake aqui na mesa vou colocar do outro lado porque ele já tá cheio põe um pratinho põe um cupcake aqui no pratinho fica tão bonitinho o que você acha? se uma coisa que ai misericórdia gente foi sem querer quer eu comprar outro pratinho deixa eu pegar outro pratinho aqui põe um cupcake aqui no pratinho as balinhas prontinho você tá gostando mamãe? sim, tá ficando muito lindo se você fizer isso daqui sem querer eu fiz pronto pronto eu tirei mamãe você tem algum jeito de fazer outras comidinhas? sim eu tenho uma ideia vamos pôr um pratinho aqui olha isso que vai ficar legal quer ver? e vamos lá na cozinha e vamos colocar o que? ah pedaço de bolo boa ideia pedaço de bolo vai ficar lindo olha verdade vamos colocar do lado de lá também? vamos nesse pratinho vamos fechar aqui o pratinho ficou pra trás tá lindo fica legal não tá? nossa festa? tá linda vamos pegar copinhos daquele de suquinho que tem canudinho o que você acha? vamos preciso dizer uma coisa ele não dá pra beber não mas ele vai decorar vai ficar bem mas na vida real ele funcionaria com certeza mamãe sim e aí o que você achou? achei maravilhosa vamos pegar esse prato que a gente não vai usar ele mas sabe o que eu acho que tá faltando aqui? o que? falei um tapete eu já sei o tapete que a gente pode usar ai mamãe eu já sei os tapetes que a gente pode pôr eu acho que vai dar o tapete vai dar um toque final na nossa festa já tem dois aqui na minha mente este coloca aqui ai que lindo nossa amei ficou show vai combinar com a parede verdade as cores vão ser as mesmas ah sabe o que tá faltando? é uma parte que eu acho muito legal vamos colocar uma caixa de presente bom eu já tenho que pegar o que eu tô achando aqui não a gente vai pegar aqui no rato e pegar aqui tem uma caixa de presente aqui ó aqui na caixa olha essa aqui que linda vai combinar é uma caixa o que você quer fazer com a caixa? vamos colocar ela aqui ó na frente da mesinha de cá calma aqui é aí na frente do chão ai que lindo então vamos chamar todo mundo pra festa gente vou pegar aqui a Gabi eita gente mãe perdeu o outro mamãe eu vai ver o papai cheio de presentes muito lindos não acha que a gente podia pegar chapéuzinho de fé? o que você acha? verdade mas eu acho que tem potinhos vamos pegar mãe eita meu deus eita prontinho toca aqui na Gabi e vou pegar outro chapéuzinho é o custo de mamãe gente perdeu o chapéuzinho do papai peraí ai que legal adorei põe um na boca da Vivi eita mamãe segurou é o presente que máximo liga adorei e vivo toca vamos colocar os presentes na caixa de presentes primeiro o presente o presente do papai agora viva viva muito ruim as vozes ai meu deus viva vamos me ajudar aqui dá esse o presente do papai o meu presente eu vou colocar aqui na caixa agora falta o presente da Vivi viva adoro isso adorei esse barulhinho olha lá e agora vamos expor todo mundo aqui para poder tirei o seu óculos vamos chegar todo mundo em volta do bolo para poder cantar parabéns vamos vou colocar eu aqui o papai aqui ai meu deus agora não consigo explicar não eu adorei isso espero que eu tenha gostado do video aqui pronto eu fui desmogada mas tudo bem e vivo toca lá que o Ed parabéns para você e essa dá tchau pessoal esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado deixe seu like deixe seu comentário se ainda não for inscrito se inscreva no canal tchau 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 tchau